É, meus amigos, os bancos estão doidos pelas criptomoedas. Eles não sabem nem por onde agir, mas eles querem trabalhar com criptomoedas não porque acreditam em seus ideais, mas porque as pessoas, o seu público está interessado. Então, se eles não trabalharem com cripto, basicamente eles vão perder clientes, tá? E agora, o maior banco de investimento do Brasil acabou de lançar algo relacionado a cripto que eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar com vocês a respeito e vamos tentar entender se isso vale a pena ou não. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link vai ser referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então, bora lá, meus amigos. Então, o maior banco de investimento do Brasil, ele vai lançar um fundo multimercado de Ethereum, tá? Esse é o BTG Pactual. Vou compartilhar aqui com vocês a matéria. À esquerda, a gente vai fazer alguns comentários a respeito, tá? O BTG Pactual, BPAC11, maior banco de investimento da América Latina, ele anunciou o lançamento do BTG Pactual, referência, Ethereum 20, fundo com exposição ao Ethereum e a segunda maior criptomoeda do mercado. Após o lançamento dos fundos BTG Pactual e BTG Pactual, referência, Bitcoin 100, o banco expande seu portfólio para oferecer mais uma opção para o investidor que seja ingressar no universo de criptoativos. Daí, abre aspas, né? Democratizar o acesso ao mercado de criptoativos tem sido um dos nossos objetivos na criação desses produtos. Isso quem disse foi o André Portilho, sócio red, de Digital Assets do BTG, tá? Bom, então os bancos estão aí correndo atrás do prejuízo agora. De primeiro momento, eles tentaram barrar o avanço das criptomoedas, impedir o máximo possível, só que, infelizmente, eles só atrasaram o processo. Eles não conseguiram barrar o avanço das criptos. Em 2017, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de 2017 até 2018, 2019, eu fazia um vídeo falando a respeito, ó, corretora tal, teve conta bloqueada no banco tal. E a gente tinha que avisar as pessoas, por quê? Muitas vezes as pessoas iam lá, estavam acostumados a trabalhar com aquele banco, toda vez iam fazer transferência para o mercado Bitcoin, para a Foxbit, para a corretora que seja. E, do nada, a transferência não ia, né? O dinheiro ficava lá parado, o cara ficava louco com a corretora, mas era o banco que estava fazendo caquinha. Então, foi um método deles tentarem barrar as criptos, mas eles apenas deram uma leve suavizada na curva íngreme do avanço das criptos aqui no Brasil e não conseguiram bater de frente. Então, agora, a alternativa deles é trabalhar dentro das leis, né? Obviamente que o banco, ele não pode simplesmente chegar e lançar um produto. Ele tem que ter autorização da CVM, do Papa, de um monte de gente aí. E, no fim das contas, eles, então, decidiram falar assim, não, então, peraí, então, vamos começar a conversar com o governo, porque, cara, a gente está tentando barrar e ainda essas pessoas continuam querendo comprar criptomoedas. Peraí, o que está acontecendo? Eles não entenderam a situação. Então, agora, eles estão indo para as criptomoedas e estão oferecendo para as pessoas vale Bitcoin. Eu até cheguei a comentar em outro vídeo sobre um fundo 100% em Bitcoin. Não foi o BTGP atual referência Bitcoin 100. Foi ainda um outro fundo relacionado ao Bitcoin. E eu falei assim, mano, ó, e eu mantei a minha opinião. Não vale a pena você comprar um vale Bitcoin ao invés de comprar Bitcoin. Não vale a pena. Daí, um inscrito, ele chegou a comentar assim, ah, mas eu me sinto mais seguro quando eu compro Bitcoin através de um fundo ao invés de comprar o Bitcoin necessariamente. Mas, assim, a grande questão é, se o Bitcoin, ele não está na sua carteira, tecnicamente ele não é seu. Você vai deixar Bitcoin em uma corretora ou na mão de outra pessoa ou, efetivamente, com uma empresa se tiver uma justificativa muito clara quanto a isso. Eu, por exemplo, eu divulgo o link da Binance aqui para vocês, ah, se inscreve aí, se cadastra pelo meu link e tal, você tem desconto na taxa de trade. Mas, ao mesmo tempo, você vai deixar justamente o dinheiro da Binance que você vai operar. Se você tem uma banca de mil reais, por exemplo, você não vai operar todo dia com a sua banca toda. Você vai operar aí um dia que estiver muito favorável e a coisa estiver excepcional. Então, você vai operar com 500 reais em um dia muito favorável que você vê, poxa, o Getangosto está indo muito bem, mercado é de alta infinita, meteu dinheiro lá e tudo mais. Mas, fora isso, cara, é extremamente raro você trabalhar com toda a sua banca. Então, o que acontece? A gente observa que muitas empresas são até confiáveis, mas se vier uma determinação estatal querendo roubar o seu dinheiro, a corretora não vai te proteger. Se a corretora for uma corretora de fundo digital, ela pode sumir com o seu dinheiro. De repente, algum funcionário da corretora vai tentar te roubar. Algum hacker, alguém externo da corretora, talvez venha roubar as carteiras. A corretora vai ficar fechada um tempo ou até mesmo pode fechar as portas, como já aconteceu aí no mercado. E você não vai fraudar você mesmo, você não vai se autoatrapalhar. Você pode até cometer algum deslize, cometer algum erro, mas certeza que não vai ser proposital, você não vai roubar você mesmo. Então, se você está com seus bitcoins em uma carteira, ele é seu. Agora, a partir do momento que está na mão de uma empresa, na mão de um banco, cara, a gente já viu o caso aqui no Brasil. Poxa, parece que todo mundo abstraiu o que aconteceu na era Collor. Ah, mas isso não vai acontecer de novo. Cara, eu não duvido, tá? Eu não duvido. O presidente foi lá. Claro que não foi presidente sozinho. O problema não foi o Collor, né? Foi um conjunto de fatores. Ele simplesmente pegou e tirou o dinheiro de todo mundo. Ponto. Acabou. Agora, e se a gente já tivesse criptomoeda? E se você tivesse com o seu dinheiro dentro da sua carteira? Alguém ia roubar? Não ia. Pode vir o Estado, pode vir a polícia, pode vir quem for. Se você tem uma carteira, se você tem as suas chaves privadas longe do mundo online e tem a sua carteira online, aí você consegue trabalhar sem problema nenhum, tá? Ah, então. Voltando ao ponto escrito. Ah, mas eu me sinto mais seguro quando eu trabalho dessa maneira e tudo mais e tal. Eu até entendo quando existem cestas de ativos com mudanças constantes. Tem alguns fundos que eles trabalham com 20 ativos, por exemplo. 10 ativos que seja e eles constantemente mudam a porcentagem dentro desses ativos. Dá pra entender. Ainda assim, daria pra você fazer a mesma coisa, mas quem tá começando no mercado e tal faz algum sentido. Mas, cara, fundo 100% em Bitcoin, 100% em Ethereum, pra mim, não tem justificativa. Porque, assim, a declaração de imposto, né, você vai ter que fazer de qualquer jeito, né? Claro que, né, eu não tô falando ah, você tem que fazer. Quem diz isso é o Estado. Agora, se você vai fazer ou não, a decisão é sua. A decisão de cometer um ato ilícito, ou lícito, enfim, perante o Estado é totalmente sua. E eu não quero influenciar ninguém a nada. Eu tomei minhas decisões e as minhas decisões competem a mim. Agora, de qualquer maneira, você vai ter que declarar. De qualquer maneira, você vai ter que pagar um computador, né, dependendo do valor que você movimentou. De qualquer maneira, você vai ter que abrir o software lá e fazer a sua declaração. Então, você vai ter que declarar qual que é a diferença. Né? Agora, se você, porventura, for sonegar, daí não tem como você também participar de um fundo desse e sonegar, né? Eu não tô ensinando ninguém a sonegar, não é esse o objetivo. Não é a mesma coisa que você fala assim, não tem como você roubar a loja mostrando sua cara, né? O ideal é que você tampe sua cara. Eu não tô ensinando ninguém a roubar uma loja, só tô falando que é o óbvio, né? Mas, enfim, isso daqui tem uma utilidade pro mercado? Tem. No fim das contas, tá sendo divulgado, as criptométricas tão sendo divulgadas e pra esse momento, né, pra esse momento histórico que estamos agora, as criptos representam uma liberdade financeira. Então, por esse ponto de vista, eu vejo que é interessante, né, é interessante que exista isso daqui, porque a pessoa vai começar a investir nisso, daí depois de um tempo ela vai ver, pô, que besteira que eu tô fazendo, né? Ela vai lá, igual as pirâmides financeiras também. Eu não sou a favor que venha o Estado aí, acabar com as pirâmides e tudo mais, uma determinação estatal. Cara, realmente é muito triste quando alguém pega o dinheiro da vida e põe em uma pirâmide financeira, mas a questão é que, infelizmente, só tem gente que, tem gente que só vai entender assim, que você não coloca todo o dinheiro da sua vida, você não vende um carro que é o seu único meio de transporte sem você ter condição pra comprar outro, pra investir e deixando o dinheiro na mão de uma outra pessoa, né? E por conta desse tipo de presença do Estado nas vidas das pessoas é que muita gente empurra a vida com a barriga, porque ela tem lá o Estado, ah, se eu tiver tal problema, se eu ficar desempregado, eu vou atrás do seguro-desemprego, ah, se eu ficar doente, eu vou ficar afastado pela caixa, ah, eu tô pagando os meus impostos, declarando e trabalhando registrado pra eu poder pegar minha aposentadoria, e essa, infelizmente, é uma mentalidade de baixíssimo nível. Você começar a se programar para que outro te provenha, porque previamente você pagou os impostos e foi um bonzinho pro Papai Noel estatal no fim do ano te recompensar. É uma mentalidade infantil, infelizmente. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.